A indústria texto precisa dos estilistas, os estilistas precisam da indústria texto. Uma coisa está ligada à outra, a gente não pode pensar nas situações desmembradas. A indústria texto no mundo, ela evoluiu tecnologicamente de uma forma absurda e no Brasil também. Claro que uma grande marca, um grande estilista, ele pode chegar numa tecelagem e parar a tecelagem para fazer uma estampa exclusiva para ele. Há várias marcas no mundo que têm exclusividade nas suas estampas, nas suas cores, etc. Mas não é a maioria, porque isso reflete diretamente em investimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri Os salões de negócios, nos últimos tempos, eles passaram a ter muita força. Eles também estão ligados, associados aos desfiles. E tem uma parceria muito grande com as grandes editoras de moda, com os jornalistas, com as serviças de moda espalhadas pelo mundo. Porque os desfiles, eles são muito visuais. Ou seja, no desfile você está lá, você vê a tendência, você vê a padronade, você vê o tecido, você vê a proposta, você vê o que passou na cabeça do estilista, do design, para chegar àquele produto final. Mas isso é muito visual, você vê de longe. Diferente de um salão de negócios, de uma feira de moda. Uma feira você vai lá, você toca no tecido, você tem a informação da equipe que sempre está ali na feira, que vai lhe dizer qual foi o trabalho de pesquisa, qual é a matéria-prima usada, qual foi a ideia que ele teve para aquele produto na realidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. As feiras que elas trazem o que vai ser as tendências daqui a dois, três anos. A indústria da moda não para, tem os seus experts, tem os seus cabeças, pesquisadores que estão vendo o que vai ser o planeta daqui a quatro, cinco, dez, vinte, trinta anos. Então, imagine que em 2019 o vermelho vai ser a cor mais importante. Um exemplo, a indústria da moda, com as marcas, com os estilistas, todos entraram nesse esquema, que daqui a três anos vão lançar o vermelho, que o vermelho vai ser uma febre. Todas as editoras de moda entraram nesse esquema. Então, quando chegar 2018, todo mundo vai colocar vermelho na passarela. Todas as marcas vão levar muito vermelho para os seus salões de negócios e todas as revistas vão divulgar, vão publicar que o vermelho é a cor mais forte. Isso vira uma febre global. Então, tudo é muito pensado. É um trabalho de birô, é um trabalho de pesquisa. Por isso que eu disse que a tecelagem, a confecção, ela não está distante do design da marca. Muito pelo contrário, todos estão juntos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto